Vamos lá, deixa eu ver, Simone está desanimada, vamos lá Simone, o que que é normal, estava conversando isso com uma aluna, o que que é normal? A gente errar uma coisa, a gente testar uma coisa uma vez, a gente errar essa coisa uma vez e a gente desistir, esse é o normal, esse é o que todo mundo faz, tá? Eu sempre falo para as pessoas, tenta fugir desse normal, tá bom? Infelizmente o normal é esse, né? A pessoa acha um obstáculo e ela já vai embora, ela nem tenta de novo, e eu falo que a coisa da cozinha, da confeitaria, é a gente entender os processos justamente para a gente parar de errar neles, né? É fácil? Não, não é fácil, não é fácil não, gente, não é qualquer pessoa que chega do nada ali e começa a fazer, tá? Se fosse, todo mundo fazia, né? Então assim, é uma coisa difícil, exige uma inteligência, exige um raciocínio, né? E eu falo para você quebrar esse padrão de ser a pessoa que desiste, né? As pessoas têm muito medo de errar, né? Eu falo que errar é um dos maiores aprendizados que tem. Quando eu comecei, minhas coisas eram horríveis, nada que eu fazia prestava, eu fazia os bombonzinhos, dava errado direto, eu quebrava a forma, a temperagem dava errado, eu pegava o bombom prontinho, virava uma água na minha mão, tipo assim, errava muito, dava muita coisa errada. O pessoal virava para mim, assim, às vezes falava, nossa, por que você não para de jogar tanto ingrediente no lixo? Eles falavam para mim, é um pecado o tanto de ingrediente que você joga no lixo, não pode fazer isso. E tipo assim, você pode escutar essa pessoa e você pode escutar a sua própria cabeça mandando você parar e tipo, beleza, né? Você vai parar e tipo, nunca vai acontecer nada, né? Vai ficar aquela frustração eterna de nunca ter conseguido. Então vai até o ponto que você acerta, né? Eu falo que eu só desisto de uma coisa depois que eu consigo executar e fazer ela, né? Aí sim eu posso desistir, porque eu detesto ter esse sentimento de tipo, nossa, não consegui, nunca vou conseguir na minha vida. Eu não gosto de ter esse tipo de sentimento guardado comigo. Então, treina, pratica e aceita que você vai errar. Você não é perfeita, ninguém é perfeito, ninguém consegue sair acertando tudo de uma vez. E se alguém consegue sair acertando tudo de uma vez, é porque errou muito lá atrás para aprender. Então, para com isso, tira essa coisa ruim de você e se for parar também para, tudo bem. Mas eu gosto de conseguir fazer antes de parar, né? Eu posso conseguir fazer e falar, ah, não, gostei e tal, mas tá, isso não é para mim, aí você para. Mas acerta, tipo assim, muita gente consegue executar. É uma questão de treino, né? Eu acredito que ninguém, eu acredito que todo mundo que esteja aqui nessa live já deve ter errado alguma vez uma temperagem, né? Mas não é por causa disso que pararam de fazer. Vamos lá.